Aleluia! Vamos na mão! Simba! Declare! Pra que eu vivesse sua vida Jesus morreu a minha morte Agradecida eternamente eu sou Ao sacrifício que me libertou Como é bom descansar Na certeza de que Deus sabe O meu nome Declare salvo! Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não Salvo pelo teu amor Resgatado das nevas E do pecado Encontrei a cruz Quem vê que tem vitória hoje Diga a glória a Deus! Sua resposta está chegando Em nome de Jesus Cante! Pra que eu vivesse sua vida Jesus é claro Jesus morreu a minha morte Agradecida eternamente eu sou Ao sacrifício que me libertou Aí cima! Como é bom descansar Na certeza de que Deus sabe O meu nome é o meu nome Declare salvo! Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não Salvo pelo teu amor Resgatado das trevas E do pecado Encontrei Sou salvo! Eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui salvo Por ti, Jesus Eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui salvo Quero vocês! Por ti, Jesus Salvo pelo teu amor Salvo pelo teu amor Declare isso Não volto pro mundo, não Agora, Deus Salvo Resgatado Pra terminar o fundo do teu coração Encontrei a cruz Salvo pelo teu amor Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não Salvo pelo teu amor Resgatado das trevas E do pecado Encontrei a cruz Diga muito obrigado, Jesus Pelo alto preço Diga glória a Deus Vamos aplaudir o bem forte Que ele merece O bem forte que é pra ele Quem disse tudo que é roxo Que ele merece Que ele merece Que ele merece O bem forte do teu amor